É importante, né, que isso aí é obrigação de todos, todo o tempo de política, né, da contribuição, eu voto agora, escolher os candidatos certos, não é isso? Aqueles que querem, tem proposta, querem trabalhar pela, né, pela população. É o direito de todos os brasileiros, né, quem sabe, né, votando certo, melhora. Eu acho que é importante votar pelo seguinte, pra gente saber como é que vai ficar a nossa cidade, como é que vai ficar a nossa saúde, entendeu? E é pro bem do povo, a gente tem que pensar no povo, entendeu? Por isso que eu acho que deve votar consciente, saber quem tá votando. É uma prova da nossa cidadania, né, que a gente tem que escolher aqueles que tem que dirigir o país, né? É importante, mas eu particularmente não vou votar em ninguém. Por quê? Porque não quero não votar não, esse ano não, é tudo branco, hoje é branco. É importante, é, mas a partir do momento que os políticos não olham pra gente, olham só no momento das eleições, pronto, aí chegou a hora da gente dar as costas, né, pra eles também, né? Votar é importante porque é um meio, né, da gente escolher uma pessoa pra nos representar, e uma maneira de exercer, né, e nossos antepassados lutaram tanto pra que a gente conseguisse esse direito, e agora a gente tem que ir votar. Muita gente quer votar em branco, não confiam mais nos políticos, e eu acho assim, que pra gente tentar mudar, a gente tem que votar.